Bom, e parece que os caras do Google querem matar um recurso importante do Android, matar, entre aspas. Antes de entrar no assunto, um recado bem rápido. Estou vendendo o UMI Plus Z, um celular que eu fiz review esses dias, acho que muita gente gostou. Algumas pessoas perguntaram se eu estava vendendo, passando ele pra frente. E sim, o link está na descrição, um smartphone muito potente, com 6GB de memória RAM e 64GB de memória interna. É um smartphone que roda tudo o que você quiser, tudo da Play Store. Então o link é aí na descrição. Enfim, vamos lá pro assunto. O tal do copiar e colar é um recurso muito utilizado no Android. Na minha opinião, é um recurso muito mal utilizado. Por quê? É um saco. Você tem que selecionar o texto, aí você tem que clicar em selecionar tudo, selecionar não sei o quê. Depois clicar em copiar, depois você vai lá no lugar que você quer e colar. Quando você tem um mouse, você faz isso com muita rapidez. O mouse e o teclado é muito rápido. Então no PC, no notebook, é muito rápido mesmo. Mas no Android, até no iOS, é algo muito, muito chato, muito demorado. Eu nunca gostei disso no celular. E agora saiu um rumor através de um site americano. É um site de renome. E em breve eles poderão substituir esse recurso por um outro recurso. Não se sabe exatamente se ele vai ser totalmente substituído. Ou se vai trabalhar em conjunto com o copiar e colar. Mas o nome do recurso é Copieless. E com ele você vai ter uma coisa bem bacana. Por exemplo, você está lá procurando o Google sobre um restaurante. Ah, restaurante e tal. Ou você está conversando com alguém sobre o restaurante e tal. Isso aí se trata de uma inteligência artificial, um algoritmo bem bacana. Não seria inteligência artificial, mas seria mais para um algoritmo, né? Bom, seria sim uma inteligência artificial que foi feita através de um algoritmo. Enfim, me atrapalhei aqui. Mas, então você estaria no Google lá procurando sobre um restaurante. E aí você abriria o Google Maps. Automaticamente, essa inteligência, o Android, entenderia que você quer procurar sobre um restaurante no Google. E aí automaticamente ele já colocaria como sugestão o nome desse restaurante. Você só clicaria e ele colaria ali o nome desse restaurante. Esse é apenas um exemplo. Funcionaria para qualquer aplicativo, para qualquer coisa dentro do Android. Então você não precisaria copiar aquele assunto e colar. Simplesmente o Android iria colocar para você sozinho. Isso é algo que eu já tinha visto algum tempinho atrás. Um rumor sobre o Android 8. Então é possível que a gente veja isso no Android 8. Se não, provavelmente no Android 9. Mas eu acho que já vem alguma coisinha no Android 8 e com certeza vai ser um recurso sensacional. Mas é isso. Eu gostei bastante dessa novidade. Por enquanto é só um rumor. Vamos aguardar. Deixa o seu pneu aí embaixo sobre o que você achou sobre essa coisa aí, essa mudança. Se você é novo no canal, não se esqueça, inscreva-se para acompanhar outros vídeos. É importante também ativar aquele sininho e deixe seu like se você gostou do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.